Bom dia meus amores, hoje na nossa aula de ensino religioso nós vamos conhecer uma história bem legal que fala sobre a vida de Moisés, olha só, houve uma época em que os israelitas eram escravos no Egito o faraó com medo de que eles se revoltassem decidiu que todo bebê hebreu que nascesse se fosse menino deveria morrer, uma mãe hebreia deu a luz a um lindo menino e para salvar seu filho escondeu-o durante três meses não podendo mais escondê-lo fez um cesto e colocando nele o bebê soltou-o no rio Nilo Miriam, a irmãzinha do bebê olhava de longe o cesto descer o rio para observar o que iria acontecer A princesa filha do faraó acompanhada de suas criadas foi tomar banho no rio e achou o cesto logo Miriam se aproximou e ofereceu-se para procurar uma mulher para amamentar e cuidar do bebê A princesa aceitou, então foi chamar sua mãe que o alimentou e cuidou dele até ficar maiorzinho A princesa então o recebeu e fez dele seu filho, chamando-o de Moisés Moisés se tornou um homem forte, porém sabendo que era hebreu o recusou ser um poderoso egípcio E foi para o deserto Moisés passou muitos anos como pastor, mas Deus o tinha escolhido para salvar o seu povo Um dia Moisés avistou um arbusto que ardia em chamas, mas não se consumia Ao se aproximar para ver melhor, Deus falou com ele Moisés, eu, o Senhor Deus, o escolhi Dou a você a autoridade e poder Diga ao faraó que você é meu enviado e ordene que liberte o povo de Israel Então Moisés e seu irmão Arão foram ao Egito e se apresentaram diante do faraó Venho em nome do Senhor Deus dizer que deves libertar o povo O meu povo, disse Moisés Não conheço seu Deus e não deixarei seu povo ir, respondeu o faraó Então Deus ordenou sobre o Egito dez pragas A primeira praga foi transformar as águas em sangue A segunda, a praga das rãs A terceira, a praga dos piolhos A quarta, a praga das moscas A quinta, a praga das doenças nos animais A sexta, a praga das feridas nos animais e nos egípcios A sétima, a praga da chuva de pedras A oitava, a praga dos gafanhudos A nona, a praga da escuridão E a décima, a morte dos primogênitos A mais terrível das pragas O anjo da morte passou de casa em casa Naquela que não tinha os umbrais pintados com o sangue de um cordeiro Somente os israelitas sabiam desse sinal E por isso escaparam da praga Ele entrou e levou o filho mais velho de cada casa O faraó, vencido, deixou o povo de Israel e ia embora E assim os israelitas partiram do Egito Seiscentos mil homens, sem contar mulheres e crianças Deus foi à frente deles para os guiar Durante o dia, numa coluna de nuvem E durante a noite, numa coluna de fogo Para iluminar o caminho Quando o faraó soube que os israelitas tinham ido Arrependeu-se de ter deixado Resolveu então persegui-los Apontou seu carro de guerra E juntamente com seus soldados Foram em busca de Moisés e o povo de Israel Encontrou-os acampados à margem do mar vermelho Os israelitas viram o faraó vindo ao encontro deles E temeram Moisés, porém, disse-lhes Não temam, fiquem calmos E vejam o grande livramento que Deus hoje nos dá E estendendo a vara que tinha na mão sobre o mar As águas se dividiram em duas partes Formando um muro de água de cada lado E o povo pôde passar pelo meio do mar Sem terra seca O faraó tentou segui-los Porém, quando estava no meio do mar Moisés tornou-os a estender a vara E o mar se fechou Cobrindo completamente o faraó Seus cavalos e soldados Morrendo todos Assim Deus salvou seu povo Peregrinaram durante quarenta anos Deus os alimentou e os protegeu Deu-lhe dez mandamentos para seguirem E os dirigiu até encontrarem a terra prometida Bom, meus amores Essa foi a nossa primeira parte da nossa aula Hoje nós vamos fazer a aula de ensino religioso e arte juntos Agora que vocês já ouviram a história sobre Moisés Nós vamos partir para a nossa aula de arte Prestem bastante atenção nas orientações que a Tia Flávia vai dar Na continuidade desta aula Agora, meus amores Nós vamos fazer a nossa aula de arte Vocês já ouviram a história sobre Moisés Depois que a Tia Flávia fizer Essa parte aqui com vocês Vocês vão representar Usando a massinha Uma parte da história que vocês ouviram Então vamos lá Hoje nós vamos fazer massinha de modelar caseira Vocês vão precisar de dois copos De massa de trigo Farinha de trigo Olha Dois copos Dois copos americanos De farinha de trigo Aqui nesse pacotinho Nós temos meio copo de sal Vamos misturar todos os secos E a Tia Flávia está usando Anilina em pó Que é um corante comestivo Mas a Tia Flávia vai usar em pó Se você tiver em líquido Não tem problema Vamos misturar todos os secos comigo Então vamos Colocar aqui E com uma colher A Tia Flávia vai fazer a mistura Para depois a gente colocar a água Lembrando Dois copos americanos de farinha de trigo Meio copo de sal E um pacote de anilina Vocês vão misturar bem Misturadinho Primeiro Vamos ver a bagunça aqui Na nossa aula de arte Hoje E agora vocês vão acrescentar a água Não coloquem todo de uma vez Um copo de água Vocês vão colocando aos poucos Até a massa dar o ponto Agora que a Tia Flávia já mexeu bastante E colocou o restante da água Olha como a massa ficou E nesse momento Nós vamos acrescentar o óleo Uma colher de óleo Comestível Aquele que a mamãe usa Para temperar A comida Lembrando A Tia Flávia Está fazendo uma receita De uma cor só Você pode pegar Essa mesma quantidade De massa aqui E dividir em três partes E usar Três cores diferentes Agora É só mexer Bastante Até A massa ficar No ponto de vocês Moderal Oi meus amores Agora a massa já está pronta Olha só A Tia Flávia está moderando Se ela ficar meia hora Assim Vocês acrescentam um pouquinho Mais de farinha de trigo Tá bom E agora nesse momento A Tia Flávia vai finalizar A nossa aula E vai esperar Vocês Mandarem Vocês vão Observar novamente A história de Moisés E vocês vão representar Uma parte Da história de Moisés Usando a massinha De moda lá Beijos e abraços Não se esqueçam De fazer as postagens Lá no grupo Da turminha Ok Tchau 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 Tchau